A montanha de escória da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em volta redonda. A gente falou sobre isso já diversas vezes, desde o Boechat a gente falou sobre esse assunto. É uma montanha que fica a metros do Rio Paraíba do Sul. Se houver uma tragédia ambiental, a gente inviabiliza o abastecimento de água de 80% da região metropolitana do Rio de Janeiro, de boa parte do estado do Rio de Janeiro, é o que sobra da produção de aço da CSN em volta redonda. E, simplesmente, a gente vem acompanhando e as promessas de órgãos ambientais, cobranças do Ministério Público Federal, decisões judiciais da Justiça Federal da região de volta redonda e termos de ajustamento de conduta, você tinha o encaminhamento de que a CSN tinha que diminuir essa montanha cada vez mais, retirar cada vez mais até que isso fosse zerado. Os moradores nos procuraram, dizem, que só vem aumentando, que não vem diminuir, que só chega caminhão para aumentar a montanha de escória, que nada está mudando de realidade, a não ser para pior, e que a casa deles é invadida com essa poeira, com os problemas que ficam respiratórios. Mas aí a gente está cobrando do Instituto Estadual do Ambiente, do senhor Campelo, que é o presidente do Instituto Estadual do Ambiente, numa postura até agora, não só dele, como de seus antecessores, uma postura omissa frente a um grave problema ambiental, se der um problema maior ainda depois, não vai dizer que não foi avisado? E, simplesmente, a resposta do INEA é, sabe, não sei das quantas, é um gerundiozão aí para poder dar migué em cima da gente. É impressionante. O que eles responderam, o que a gente tem de informação para o nosso ouvinte que está preocupado, obviamente, com isso? Disseram que ainda estão nas tratativas para celebração do Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público e as empresas CSN e Harsco Metals, que presta serviço para a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, que daqui a pouco vai entrar no livro dos recordes, o Guinness, como a montanha de escória mais alta do mundo. Já eram mais de 20 metros de altura quando saíram as primeiras decisões da Justiça Federal, determinando a redução dessa montanha de escória para mais ou menos 4 metros. E, desde então, é o que você falou e os moradores vêm relatando, Rodolfo. Essa montanha só aumenta o trânsito ali de caminhões, depositando as sobras ali do processo de refino e por aí vai, também só aumenta. E os problemas respiratórios só aumentam. Tanto que agora outra movimentação do Ministério Público Federal na Justiça é quanto à discussão para ver o que vai ser feito com as pessoas que desenvolveram problemas respiratórios a propósito dessas sobras de aço, dessas escórias, poluindo também o ar no ambiente ali em Volta Redonda. Então, nada feito. O Termo de Ajustamento de Conduta ainda está sendo elaborado. as decisões judiciais vêm sendo reiteradamente desrespeitadas e a montanha de escória continua crescendo. Poderia ser até, Rodolfo, já que com o Ministério Público Federal, INEA, Ministério Público do Rio de Janeiro e etc., não tem dado jeito, mesmo com as decisões da Justiça Federal, o momento de as concessionárias que estão entrando agora fazerem uma forcinha também. Até porque lá na frente isso pode respingar na ponta para elas. Rio Mais Saneamento, Iguá, Águas do Rio, não que seja a responsabilidade direta dessas concessionárias, pelo contrário, mas se prejudicar o abastecimento de água ou com algum desastre ambiental, o que já foi dado como iminente, se não houver a redução nas decisões judiciais, você vai ter lá na frente também essas concessionárias tendo que arcar com os problemas resultantes de uma eventual tragédia. Pinho, se você pegar a história, a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, ela foi, na verdade, obra do governo Getúlio Vargas. Getúlio era estrategista, mudou de lado diversas vezes e tal. Você pode gostar ou não e etc., mas Getúlio, para o Brasil, fez diversos negócios se aproveitando da conjuntura internacional para trazer para o Brasil investimentos. A CSN é um exemplo disso. Na década de 40, quando rolava a Segunda Guerra Mundial, uma página terrível, triste da história do mundo, ele se aproveitou porque os Estados Unidos precisavam de borracha, por exemplo. Isso foi uma das coisas que ele se aproveitou. E a gente tinha a possibilidade de fornecer borracha para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra. Borracha era fundamental para equipamentos, produção de armas, tanques, etc. E eles precisavam de borracha e perderam, porque o Japão invadiu alguns países, algumas colônias que forneciam borracha. E ele passou a precisar, os Estados Unidos passaram a precisar de borracha. E o Brasil, porque tinha, mandou uma legião de pessoas, muitos nordestinos, inclusive, para a Amazônia. Foram para lá, retiraram borracha, depois ficaram abandonados. Tem livros que contam isso, ficaram largados à própria sorte, mas acabaram fornecendo borracha para os Estados Unidos. Além disso, a posição estratégica do Brasil, inclusive no Nordeste, etc., numa ponta ali, era muito fundamental e importante como uma base, até mesmo aérea, etc., para os aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Mas, além disso, Getúlio também aproveitou, se eu não estou errado na época, o presidente norte-americano era Roosevelt, e ele conversando, negociando com o presidente norte-americano, além disso que eu contei anteriormente, ele também conseguiu, diante desse apoio, desse oferecimento, dessa oferta de localização estratégica e de borracha do Brasil, ele também conseguiu negociar o apoio, inclusive financeiro, etc., da instalação de uma siderúrgica no Brasil. Foi a CSN, instalada em Volta Redonda. Então, a CSN tem praticamente oito décadas, quase isso, lá atrás estatal, depois foi privatizada. É um projeto que, claro, deve ter tido mudanças, mas é um projeto, frente a outras que foram construídas recentemente, antigo, que tem que se adequar. Você não tem isso em outras siderúrgicas atualmente, tem que se investir. Hoje faz parte de um conglomerado, de um império da família de Benjamin Steinbrook, se eu não estou equivocado, ele tem outras empresas também. Que negócio é esse de ficar produzindo escória, jogando, sem retirar de lá as margens de um rio importante de abastecimento de água no Rio de Janeiro, sem cumprir, inclusive, decisões que já foram tomadas judiciais. E mesmo que não tivesse decisão judicial, hoje o mundo está aí, as empresas estão com o ISD, crédito de carbono, todo mundo discutindo sustentabilidade. Que negócio é esse de ficar pegando produção de escória, de uma produção de aço, e jogando numa montanha as margens do Rio e do lado da casa das pessoas. Mora lá então, pô. Bota tua casa lá. Agora, não faz isso, não cumpre acordo, não cumpre decisão judicial, continua produzindo escória e ganhando muito dinheiro a essas custas. Não dá. Essa conta não pode fechar. E, aliás, hoje muitas empresas, inclusive, elas largaram esse tipo de discurso de comportamento de lado, porque as prejudica, até mesmo, no mercado financeiro, na Bolsa de Valores. Deveria ser a cabeça do grupo da CSN. E o mercado, aliás, deveria olhar para esse tipo de coisa, para essa tragédia iminente ambiental. Aliás, ela já existe e pode piorar. E a gente está falando aqui há anos e anos, e o INEA, senhor Campilo, é omisso o INEA. A Justiça Federal dá decisões, mas não estão sendo cumpridas, deveria ser mais enérgica também. E a sociedade deveria se juntar e ser mais também revoltada, indignada com esse tipo de situação. 10h20.